O Sr. Secretário de Estado de manhã já anunciou a abertura do programa Adaptar. A Aresp já tem no seu site, neste momento e desde de manhã, o Decreto-Lei 20G 2020-14 de maio, que é o que regula os avisos e já temos também informação de acesso livre para todos sobre aquilo que são as principais obrigações que este novo programa vem trazer. E há cerca de 15 minutos, mais ou menos, já foram publicados os avisos no portal de Portugal 2020, nomeadamente do Balcão 2020. No que toca, objetivamente, ao programa Adaptar, eu vou-me agora focar especificamente neste novo programa, porque o Decreto-Lei já saiu ontem e já tivemos a oportunidade de o analisar. E, portanto, o aviso de abertura de candidatura, porque há um aviso específico para as microempresas e há outro aviso específico para as pequenas e médias empresas, portanto, ou seja, cada um, porque há regras diferentes, cada um terá uma dotação de 50 milhões de euros e, portanto, vou-me cingir neste apoio. Uma nota prévia. O programa Adaptar, que foi divulgado hoje, é apenas aplicado ao continente, não tem aplicação nas regiões autónomas. No passado dia 13 de maio, portanto, ou seja, na quarta-feira, o Governo Regional dos Açores já divulgou o programa Adaptar para os Açores, que foi intitulado o Incentivo para a Adaptação das Empresas no Contexto da Covid-19. É muito semelhante a relação ao apoio que é dado no continente, e eu vou só aqui dar duas ou três diferenças. Nos Açores, o apoio é de 85% a fundo perdido e é destinado a micro e pequenas empresas. As micro e as pequenas empresas têm exatamente as mesmas condições, portanto, 85% a fundo perdido, o volume mínimo de investimento de 500 euros, o máximo de investimento de 5 mil euros, sempre valores sem IVA, quando o IVA é dedutível pela empresa, permite que as despesas apresentadas possam reportar-se desde o dia 18 de março e obriga a que tenham que ter um período de execução máximo de 6 meses. É uma candidatura por estabelecimento e, se uma empresa tiver mais do que um estabelecimento, pode apresentar na mesma candidatura, porque a candidatura é única, uma empresa só pode apresentar uma candidatura uma única vez, e se tiver mais do que um estabelecimento, então essa empresa, por estabelecimento, pode apresentar despesas até ao máximo de 15 mil euros. No restante, é tudo igual ao que eu vou referir agora no âmbito das microempresas, e, portanto, no que toca a regras de apoio, mas a Arespo também terá no seu site informação detalhada e específica para a região autónoma dos Açores. Começando pelo acesso a este programa e a esta plataforma. Como foi anunciado, e muito bem, isto tem uma componente de fundo perdido, o que quer dizer que é gerido através do Portugal 2020, dos fundos comunitários. E, como tal, a única plataforma de acesso é através do Balcão 2020. O Balcão 2020 é a plataforma em que todas as empresas, em que as empresas que se queiram candidatar a fundos comunitários, têm, obviamente, que se registar. E, portanto, se ainda não tem a sua empresa registada no Balcão 2020, este é um passo obrigatório e prévio até antes de se pensar na candidatura. E já lá vamos à candidatura. E, portanto, a Arespo, ainda hoje, terá exclusivamente para os seus associados um guião para que se possa explicitar o apoio para o registro no Balcão 2020. É um registro que apenas obriga a informação específica da empresa, onde, mais uma vez, serão necessários elementos contabilísticos, de início de atividade, que, basicamente, as certidões permanentes das empresas refletem toda esta informação que é necessário registrar. E, portanto, só após o registro no Balcão 2020 é que depois a empresa poderá ter acesso, e também nessa plataforma, ao aviso da candidatura e iniciar o preenchimento do formulário. Desconhecemos-lo neste momento, porque o aviso foi publicado há minutos, mas, ainda durante o dia de hoje, também a Arespo, exclusivamente para associados, irá disponibilizar o guião de apoio para o preenchimento do formulário, para que todas as empresas possam começar a preparar de forma estruturada a sua candidatura. Porque isto não é um pedido de crédito. Portanto, isto é uma candidatura que obriga, naturalmente, a procedimentos mais rigorosos e que terá até uma obrigatoriedade no tempo mais prolongada. Vou fazer agora, então, uma apresentação daquilo que são as principais condições de acesso e requisitos, quer das micro e quer das pequenas e médias empresas, ponto a ponto fazer aqui uma comparação. Desde logo, há aqui um constrangimento óbvio e que a Arespo, no início, desde logo alertou e que manifestamos aqui a nossa preocupação, é que este programa adaptar no continente é só para as empresas que tenham contabilidade organizada. Ou seja, quem está enquadrado no regime simplificado de IRS ou de IRC está excluído. De facto, é uma matéria que nos preocupa imenso, porque o caso das CAIs que estão abrangidas são todas, e temos imensos empresários, porque o nosso setor, caracterizado por microempresas, em que 60% são empresários em nome individual, uma grande parte trabalha, porque o regime simplificado é quem pode optar, quem tem uma faturação anual inferior a 200 mil euros, e nós, efetivamente, temos uma grande fatia de empresas e empresários em nome individual que estão neste regime e, portanto, estão excluídos, matéria que a Arespo urgentemente fará chegar ao governo. Depois, isto tanto é para as micro como para as pequenas e médias empresas. Depois, a questão da situação contributiva irregularizada. Pequenas e médias empresas, obrigatoriamente, têm que ter a situação contributiva irregularizada no momento da submissão da candidatura. As microempresas podem assegurar à data da assinatura do termo de aceitação que têm essa situação regularizada. Ou seja, quando se submete a candidatura, se eventualmente não tiver a situação regularizada, têm até a assinatura do termo de aceitação para poder regularizar e, assim, com a assinatura do termo de aceitação, já ter a sua situação regularizada, mas ela, naturalmente, vai também ter que ser obrigatória. No caso específico das despesas, que são elegíveis, nos montantes, microempresas poderão ter investimento, a candidatura tem que ter um investimento mínimo de 500 euros e um investimento máximo de 5 mil euros. É apoiada 80% a fundo perdido e as despesas podem ser, retroagir, a 18 de março. E poderão ter um prazo máximo de execução de seis meses no plano de investimentos que será apresentado, tendo como limite 31 de dezembro de 2020. Não poderão haver despesas, leiam-se, faturas emitidas para além, com data para além, de 31 de dezembro de 2020. No caso das empresas, das pequenas e médias empresas, o valor de investimento mínimo é de 5 mil euros, máximo de 40 mil euros, o apoio a fundo perdido é reduzido, é só de 50%, e, aqui, de acordo com a leitura do próprio decreto-lei, não é permitido às pequenas e médias empresas ter despesas apresentadas anteriores à data de apresentação da candidatura. Microempresas podem ter despesas anteriores, desde o dia 18 de março, pequenas e médias empresas só podem ter despesas a partir da data em que apresentem a candidatura. Os próprios prazos de decisão também são diferentes, naturalmente também devido à estruturação da candidatura. As microempresas, de acordo com o que está estipulado no decreto-lei 20G de ontem, de 14 de maio, diz que, após submissão a candidatura, terá uma resposta em 10 dias úteis. Nas pequenas e médias empresas, esse prazo é de 20 dias úteis. O Sr. Secretário de Estado também assim o referiu que isto são prazos indicativos e nós queremos acreditar que, e por aquilo que tem sido a procura e o pedido de esclarecimentos na área por parte dos empresários, que vão haver, vai ocorrer uma avalanche tremenda de pedidos, de empresas e de candidaturas submetidas, pelo que os próprios serviços que irão estar e as organizações e as entidades que irão estar responsáveis pela recepção, análise e análise das candidaturas, eventualmente poderão ter aqui algum constrangimento, como tem acontecido infelizmente com a esmagadora maioria das linhas que estão disponíveis. Como é que é processado o pagamento? Conforme foi referido também, no momento em que a candidatura é aprovada, o empresário recebe o termo de aceitação em que tem que assinar e devolver. Com a recepção do termo de aceitação assinado por parte do organismo competente, nomeadamente o Compet 2020, é feito um pagamento de 50% do investimento que é elegível e já vamos analisar com mais detalhe as despesas que são consideradas elegíveis e à cabeça e com a assinatura do contrato do termo de aceitação a empresa recebe 50% do incentivo, ou seja, os 80% de 50% da despesa apresentada. Como é que recebe depois os outros 50%? Ora bem, a candidatura terá um prazo temporal, no máximo os tais 6 meses e, como isto se trata de fundos comunitários, terão de ser feitos pedidos de pagamento e não analisando ainda, não tendo possibilidade de analisar ainda com detalhe o aviso de candidatura, porque ele foi disponibilizado e já estávamos no nosso webinar, mas, ou haverá pedidos de pagamento intercalares, mas o próprio decreto de lei refere apenas um pedido de pagamento final. E este pedido de pagamento final obriga a um processo de submissão e carregar na plataforma todas as faturas, tem que haver a participação do contabilista ou do revisor oficial de contas, mas nomeadamente o contabilista na certificação e na declaração da despesa, portanto, é naturalmente uma candidatura a um fundo comunitário, porque temos aqui fundos perdidos por essa via. E só após o pedido de pagamento final é que recebe os 50% restantes. No que toca àquilo que são as despesas ilegíveis e, como referi há pouco, existem despesas que são permitidas às microempresas e há despesas que não são permitidas às pequenas e médias empresas. Portanto, há aqui também uma diferença. Isto é muito importante porque o nosso setor, apesar de ser caracterizado por 95% de microempresas, nós temos também milhares de pequenas empresas que têm 10 trabalhadores, 11, 12 trabalhadores, que deixam de estar abrangidos pelo aviso das microempresas e estão automaticamente integrados no aviso das pequenas e médias empresas. Só uma pequena recordatória. Microempresa, quem tenha no máximo 9 trabalhadores e que tenha faturado no máximo 2 milhões de euros e pequena e média empresa, ou seja, vamos ao limite da média empresa, é quem tenha no máximo 249 trabalhadores, é o valor da média empresa, e que tenha o faturado, tenha um volume de negócios no máximo de 50 milhões de euros. Portanto, ou seja, este aviso das pequenas e médias abrange este tipo de despesas, este tipo de empresas. Quanto àquilo que são as despesas elegíveis, elas também estão claramente identificadas no decreto-lei 10G, peço desculpa, no decreto-lei 20G do dia 14 de maio e fazendo uma pequena análise. Portanto, tudo o que seja a aquisição de equipamentos de proteção individual, leia-se, máscaras, luvas, viseiras, portanto, ou seja, estes equipamentos são elegíveis, ou seja, as empresas podem apresentar faturas e devem apresentar faturas pelo período até ao máximo de 6 meses, ou seja, o investimento terá que ser pelo período máximo de 6 meses em que a empresa terá que ter aqui uma análise face à sua dimensão de número de trabalhadores, a sua capacidade máxima que vai ter em termos de clientes se quiser desmobilizar máscaras aos seus clientes e ver qual é que será o consumo de máscaras e apresentar em certa candidatura esse valor. Isso aplica-se depois para os restantes. A aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática. Ou seja, os dispensadores do álcool gel são elegíveis, sejam eles manuais ou através de sensores e automáticos. Portanto, isto é uma despesa que é elegível quer para as microempresas quer para as pequenas e médias empresas. No caso que referi há pouco da aquisição dos EPIs, segundo a nossa interpretação do decreto-lei, essa despesa não é elegível para as pequenas e médias empresas. Portanto, as pequenas e médias empresas não têm este valor elegível. as microempresas, para além dos dispensadores de higienização, os respectivos consumíveis também são elegíveis. Ou seja, a microempresa pode comprar o álcool gel e apresentar a fatura em sede de candidatura que essa despesa também é compartilhada a 80%. pequenas e médias empresas não é. Portanto, só é permitido a aquisição do equipamento, o consumível não é considerado elegível. Uma questão que também tem vindo a ser colocada é no que diz respeito aos contratos de desinfecção, à desinfecção das instalações. No caso, quer das micro ou quer das pequenas e médias empresas, é permitido esse tipo de serviços, é elegível e pelo período de seis meses. ou seja, se a empresa entender que e por uma questão de reforço de segurança, um exemplo, pelo menos uma vez por mês pretende fazer no mínimo uma vez por mês pretende fazer uma desinfecção rigorosa ou mais exaustiva por uma empresa especializada no seu estabelecimento pode apresentar essa despesa por seis meses ou seja, e durante esse valor é elegível. A aquisição e instalação de equipamentos contactless sem contacto é também elegível e a contratação desse serviço pelo período de seis meses também é elegível mas só para as micro e pequenas empresas para as micro empresas. Isto é um dado muito relevante porque o apoio aqui não é só para a aquisição para a compra física é também pelo período de seis meses por isso é que também este programa se chama Adaptar porque isto vai exigir uma adaptação das empresas e que vão ter necessariamente que em algumas áreas ter a contratualização de serviços especializados e que na esmagadora a maioria dos casos dos fundos comunitários não são questões elegíveis e que neste caso em particular do programa Adaptar assim o são e portanto teremos aqui também esta possibilidade dos serviços de seis meses. A aquisição e também a instalação de outros equipamentos para permitir o distanciamento das pessoas portanto seja tudo o que possa ser a sinalética para colaboradores e para clientes seja para dentro do estabelecimento seja para fora do estabelecimento é elegível quer para micro quer para pequenas e médias empresas e também uma questão muito relevante a adaptação dos locais de trabalho e o layout em que seja a instalação de portas automáticas nomeadamente para a instalação para acesso a instalações sanitárias iluminações por sensor dispensadores com sensor nas instalações sanitárias investimentos sejam necessários em zonas de desigualamento que eventualmente as empresas querem colocar portanto isto são tudo despesas que são previstas são previstos também no caso do ilusamento físico de espaços a aquisição de divisórias postos de trabalho palcões de atendimento uma série de despesas também a este nível as despesas com o contabilista certificado ou com o revisor oficial de contas que é obrigatório para a certificação do pedido de pagamento também é considerada uma despesa elegível e com participada a 80% as pequenas e médias empresas terão ainda a possibilidade de apresentar despesas com serviços de consultoria no redesenho do layout plano de contingência e manuais de boas práticas é assim que está no corretto lei isto não está acessível para as microempresas e também poderão apresentar despesas de serviços de consultoria e adaptação do modelo de negócio isso também é permitido que as pequenas e médias empresas possam apresentar essa despesa já não está previsto para as microempresas e portanto regra geral estas são estas são as principais despesas que são permitidas e que são elegíveis no âmbito destes dois avisos como referi a Arespa ainda hoje vai divulgar um guião de preenchimento do formulário com um conjunto de questões e de maior objetividade sobre o apoio para o formulário e das despesas que também podem ser consideradas exclusivamente para os nossos associados e gostaria só de dar aqui duas ou três notas que entendemos serem muito relevantes para esta candidatura desde logo isto é uma candidatura única o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a empresa as empresas nós aconselhamos a que se calhar percam mais um dia ou dois a estruturar a candidatura para que ela seja submetida para de modo a corresponder efetivamente às necessidades das empresas porque se é permitido eu apresentar a despesa por um período temporal de seis meses então cada empresa deve analisar aquilo que serão os seus consumos pelo período de seis meses que eventuais que eventuais adaptações é que tem que fazer para que possa estar preparada melhor preparada para esta para esta reabertura é certo que ela acontece já na próxima segunda-feira dia 18 mas isto é um processo evolutivo e portanto as empresas poderão ir fazendo as adaptações ao longo ao longo do tempo como candidatura que é isto obriga a que seja apresentado um plano de investimento e esse plano de investimento deve refletir aquilo que serão as faturas que depois serão apresentadas em sete candidatura de encerramento e que serão analisadas para o seu pagamento final e portanto as empresas devem de ter uma análise ao mercado detalhada até porque o objetivo é fazer apresentar um orçamento das faturas todas que irão apresentar ao longo destes seis meses dos consumos que irão ter portanto não é uma candidatura por cada mês é uma candidatura única e portanto isto é um aspecto muito relevante e a Arespo para os seus associados irá dar este apoio especializado e depois esta questão da candidatura ser extremamente bem organizada e o facto prévio como referi logo no início do registro no Balcão 2020 porque quem nunca concorreu a nenhum fundo comunitário não tem este registro seguramente efetuado e isto é obrigatório e portanto sobre o programa Adaptar neste momento não dispomos de mais informação que também gostaríamos de dar mas já estão disponíveis os avisos e ainda hoje os iremos publicar gostaria só de falar agora muito brevemente de mais dois apoios um que também o regulamento já está disponível a Arespo já o tem disponibilizado no seu site que é o incentivo extraordinário de apoio à normalização da atividade os famosos 635 euros propostos de trabalho que as empresas irão ter acesso através do Instituto de Emprego e Formação Profissional a Arespo já tem o regulamento disponível o próprio regulamento remédio para uma portaria que irá regulamentar com mais detalhe o acesso o IFP já tem no seu site toda a informação disponível mas quando vamos à parte do prazo das candidaturas diz datas a disponibilizar brevemente portanto ainda não estão disponíveis uma questão relevante e que aconselhamos desde já o regulamento diz que a candidatura pode ser apresentada antes de terminar o lay-off sim porque este apoio só é aplicável e só tem acesso às empresas que recorreram ao lay-off simplificado leia-se ao apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho regulamentado pelo decreto-lei 10G de 26 de março uma nota muito relevante e que nós pelo menos a nossa interpretação é que os 635 euros são atribuídos quer os trabalhadores que tenham estado em lay-off com suspensão total de contrato de trabalho ou com redução parcial do horário de trabalho independentemente das duas situações os 635 euros são atribuídos pelo menos é assim que o regulamento que neste momento está disponível nos dá a entender e um aspecto muito relevante é que os sócios gerentes também vão contar para a atribuição destes 635 euros o que é também muito relevante no que toca o acesso é feito pelo IFP mais uma vez tem que haver um registro do IFP no IFP da empresa tal e qual como no Balcão 2020 e como o regulamento já está disponibilizado as empresas podem já preparar porque há um conjunto de declarações que têm que ser preparadas o formulário será através de Excel se for só o que está disponível é uma página e é bastante simples de poder ser feito mas mais uma vez assim que ficarem disponíveis as candidaturas a Arespo exclusivamente para os seus associados irá prestar um apoio dedicado e um guião de acesso às candidaturas e por isso mais informações teremos quando estiver formalmente operacionais por último queria só relembrar a linha do microcrédito do Turismo Portugal que de facto é uma linha que à data do dia 11 de maio de segunda-feira ainda tinha cerca de 15 milhões de euros disponíveis estavam só comprometidos 45 milhões de euros dos 60 milhões de euros que foram disponibilizados por parte do Turismo Portugal Arespo já tem ajudado centenas de empresas a fazer a sua candidatura continuamos disponíveis porque de facto é um mecanismo bastante ágil de apoio à tesouraria das empresas é atribuído diretamente do Turismo Portugal para a empresa sem qualquer intervenção de outra entidade nomeadamente bancária e apoia 2.250 euros por posto de trabalho tendo em conta os postos de trabalho que estão registados na declaração mensal de remunerações à data de 29 de fevereiro Arespo já referimos esta linha várias vezes o Turismo Portugal tem continuado a ter uma resposta muito capaz e que nos congratula muito pelo apoio que tem vindo a dar porque tem chegado muito dinheiro muitos milhões de euros já foram entregues às empresas perto de 30 milhões de euros e portanto grosso modo são estes os apoios relativamente ao lay-off Arespo também lançou no passado dia 4 ou 5 de maio Samorino Matraiçoa uma plataforma para monitorização dos processos de lay-off nós já temos mais de mil processos registados na nossa plataforma cerca de à data do preenchimento do inquérito na última semana e meia duas semanas mais de 60% não tinha recebido o apoio Arespo está a interceder diretamente e com um trabalho em conjunto com o Ministério do Trabalho e a Segurança Social a interceder para que os processos possam ser desbloqueados porque infelizmente nós temos reporte de inúmeras empresas que apesar de terem submetido o processo de lay-off muitos deles ainda em março primeira semana de abril que infelizmente ainda não receberam o apoio do lay-off preencham o nosso formulário e nós diariamente fazemos um reporte junto do Ministério do Trabalho e da Segurança Social sobre estes apoios e da Segurança Social sobre estes apoios e da Segurança Social sobre estes apoios e da Segurança Social e da Segurança Social sobre estes apoios e da Segurança Social